A partir do relato do que aconteceu com ela, pode-se criar qualquer coisa e abarrar naqueles trechos. Agora fecha esse paralelo, vamos à realidade. O Rubens, em 2008, trouxe aqui à luz da realidade assuntos que nunca antes tinham se falado. Olha pra cá, olha aqui. Antes de 2008, você não conhece ninguém no Brasil que tinha ouvido falar dos assuntos que o Rubens falou.